Seguindo aí ainda no refrão, temos Wanna tell you I love your way Quero te dizer que amo o seu jeito Esse wanna é uma representação informal de want to E aí tem uma questão interessante aí com relação a essa formalidade ou informalidade do wanna Por quê? Se você escreve wanna, está realmente informal Ou seja, você está escrevendo de uma forma mais despojada Agora, uma coisa interessante é que já é tão comum as pessoas falarem wanna Que frequentemente, mesmo aparecendo por escrito want to Se um nativo estiver, por exemplo, lendo em voz alta Ele pode ler aquele trecho como wanna Um exemplo disso é uma canção que é um super sucesso aqui na série Aprenda Inglês com Música I Don't Wanna Talk About It com Rod Stewart Quando você vê o nome da canção por escrito, tá? I don't want to talk about it Mas quando ele canta, ele canta I don't wanna talk about it Ok? E outra coisa importante Mesmo que você utilize essa forma mais despojada Wanna É mais comum você ter o sujeito na frente I wanna Ou I don't wanna talk about it Ok? Mas nessa música aqui nós não temos I wanna tell you I love your way E simplesmente wanna tell you I love your way O que é uma omissão aceitável e até comum em letra de música Quando a gente tem aquela ideia do eu lírico Ou seja, a pessoa que canta a música está fazendo todas as frases na primeira pessoa Todos os pensamentos são dela Todas as ideias são dessa pessoa Dessa forma já fica tão claro, tão implícito Que o sujeito é I Que você pode então omitir o sujeito Mas isso é uma coisa bem específica pra letra de música, poesia Mas você se comunicando no dia a dia Deixa sempre o sujeito na frase Que deixa seu discurso mais claro pra quem está te ouvindo Ooh, baby, I love your way Every day Wanna tell you I love your way Ooh Wanna be with you night and day Yeah, yeah, yeah I love your way 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 I love your way